A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor inunde o teu coração e todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos nesse breve estudo da Palavra do Senhor. O nome desse estudo é Realidade Superior. O Salmo 112, versículo 7 e 8, diz assim, Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Nossos inimigos são tudo aquilo que Jesus destruiu na cruz do Calvário e que tenta contra nós, toda a ferramenta preparada contra nós, tudo aquilo que é antibíblico e contrário à vida e à herança que temos em Cristo Jesus. Quando no passado éramos atacados pelas trevas, não sabíamos como responder, como Saúl fugíamos amedrontados e assustados. Mas ao andar com Deus, ele foi passo a passo, revelando-se a nós, tornando-se cada vez mais real e confiável. A fé foi brotando e se esclarecendo, robustecendo e ficando forte. A nossa comunhão com o Senhor dia a dia pela graça nos torna cada dia mais sábios, amorosos, humildes, frutíferos para a glória do Senhor. Vemos que os rumores vêm pelas circunstâncias e sensações da alma. O inimigo tenta falar através do vento, da tempestade ou da nossa carne. Mas ao meditarmos na palavra do Senhor, o Espírito nos fará lembrar. As realidades superiores são, Deus está conosco. Ele jurou e prometeu, como diz Hebreus 6, 17 e 18. Ele está envolvido mais do que nós nessa situação, porque o seu amor e o seu poder dão conta de tudo para nos conduzirem entre ovo sempre. E à medida que vamos andando com o Senhor como Enoque, Aleluia, não há sabedoria maior do que andar com o Senhor dia a dia pela graça. Disso depende da nossa vida, do grau de apego ao Senhor, pela graça. Ele vai produzindo esse novo querer e novo vetuar. E essa entrega diária é uma semente. Essa comunhão diária com o Senhor vai dando ao Espírito Santo liberdade para renovar a nossa mente. Então, Deus nos leva a responder com sabedoria aos desafios. Quando somos atacados, o Espírito Santo nos ensina, nos adestra as mãos para a guerra. Quando somos atacados, o Senhor nos leva a lembrar da palavra. Veja esses pontos. Ele nos leva também a falar a palavra. E nos leva a ver a palavra. Não apenas nós dizemos que somos prósperos, mas Ele nos faz ver enquanto dizemos aquilo. Ele nos revela. Ele nos dá visões e sonhos. Quando uma pessoa está doente, ela tenta pelo pensamento positivo. Estou curado, estou curado, estou curado. Mas ela não tem comunhão com o Senhor. É uma fé tímida, assustada. Mas à medida que ela leva a Deus a sério e vai se entregando, isso tem uma tremenda recompensa. Porque o Espírito Santo vai gerando nela a fé do Filho de Deus, como dizem em Gálatas 2.20. Aí ela vai dizendo a palavra com fé, porque o Espírito vai fazendo ela ver aquela cena. O Senhor santifica a mente dela. Ela entregou tanto a mente que o Senhor santificou. Tudo que nós entregamos, o Senhor santifica. Assim como a vara de Moisés, Deus disse, o que tem nas tuas mãos? Era apenas uma vara que Moisés usava para apacentar as ovelhas do seu sogro Gétro. Mas quando o Senhor disse, o que tens aí? Ele disse, uma vara. Aí o Senhor abençoou. A partir dali e por diante, o Senhor diz, a vara de Deus. E é através daquela vara que foi consagrada ao Senhor, que o Senhor fazia os sinais e prodígios ali no Egito. Tudo que entregamos ao Senhor, Ele consagra, abençoe, multiplica. Aleluia. Nunca é perda, irmãos. A maior coisa que você pode fazer, benefício da sua alma, é se entregar dia a dia em consagração ao Senhor, na meditação da palavra, no louvor, na adoração, na comunhão com os irmãos cheios do Espírito Santo. Isto é tremendo, porque o retorno é fé viva, frutífera e verdadeira. O Senhor responde com paz, com fé. E o Senhor nos leva não apenas a falar, dizer a coisa certa, responder a coisa certa, porque o Espírito nos fará lembrar. É o que dizem João 14, 26 e 16, 13. O Espírito não apenas nos faz lembrar, nos faz dizer, e enquanto dizemos, Ele nos leva a ver aquilo, como mais real, uma realidade superior do que aquilo que estamos vendo no visível. Temos algo para comparar, temos algo para realmente nos refugiar. Se somos atacados na saúde, a Bíblia está recheada de promessas e de fatos. Quanto à cura divina, não é uma promessa, é um fato, pela suspensadura já fomos sarados. Ele diz isso em Isaías 53, 4 e 5. E Ele nos dá a promessa que se impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluia. Quando somos atacados nas finanças, o Senhor nos faz lembrar de Filipenses 4, 9, que Ele suprirá todas as nossas necessidades, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele está envolvido nessa palavra, Ele é fiel, Ele nunca nos deixará, jamais nos desamparará. Então, enquanto o Espírito nos faz lembrar e nos faz dizer, o coração está cheio, a boca fala, não é? Ao mesmo tempo, Ele nos faz ver, cria-se uma atmosfera, onde Ele nos leva a ver aquilo como mais real do que estamos vendo no visível. Isto é, algo gerado pelo Senhor, não é o poder do pensamento positivo. É o milagre do Senhor revelando as realidades superiores encobertas, o maná escondido. Quando somos atacados, como Eliseu foi atacado, ele pediu para que abrisse os olhos do seu servo. E havia ali mais anjos e carruagens de fogo do que, no plano visível, havia ataque dos inimigos. Quando somos atacados, não estamos sozinhos. Hoje o Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme, e os livra de todo o mal. Quando somos atacados na área da carne, tentações, fraqueza, preguiça, o Senhor nos leva a confessar que temos bom ânimo e que vamos perseverar até o fim, nos dá poder para decidir, fazer, mesmo que a carne esteja contra, a coisa certa, e nos faz ver, nos faz nos ver como somos em Cristo e como Cristo é em nós. É maravilhoso o que se abre no reino espiritual, visões e sonhos, visões que nos levam a sonhar que, gradativamente, isso virá para o plano físico visível também. É o Senhor santificando a nossa mente, a nossa boca, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, criando uma atmosfera do fluir da graça. Queridos, a realidade superior é esta, é a realidade da palavra de Deus, do caráter e fidelidade de Deus, do amor de Deus. Você é amado por Deus, Deus será fiel com você até o fim, você não está sozinho e não está lutando sozinho. Muito importante que Deus tenha espaço e liberdade para você não interromper o processo e continuar dia a dia se entregando e se consagrando. O amor de Deus te levará a escolher a coisa certa, a falar a coisa certa. Quem pede pão, ele não dá pedra, ele certamente te guiará. Como ele disse para Pedro, Pedro, quando você era carnal, você ia para lá e para cá conforme a tua vontade. Mas quando você for maduro na fé, você vai ser guiado aonde a tua carne não quer, porque eu vou te guiar. Tua vida não vai ser independente, você vai ser guiado pelo meu Espírito e vai fazer aquilo que é de Deus. Você vai ser inspirado por Deus. Os carnais dizem, amanhã iremos ou compraremos, mas os espirituais consultam a Deus e Deus os guia. E Deus nunca nos conduz a uma canoa furada, Deus nunca nos conduz ao fracasso, mas Ele nos conduz em triunfo sempre. Ser guiado por Deus, como diz Romanos 8,14, é a melhor coisa e a única coisa que pode nos livrar do inferno. Nem sempre Ele nos falará com uma voz audível, não, Ele nos falará no Espírito, requer fé para crer, que se você pediu para Ele te guiar, é Ele que está te guiando. Guarde essa palavra no seu coração, entre nessa atmosfera celestial, entre nessa dimensão da palavra, do Espírito, das visões e sonhos, entre a dimensão de ser guiado pelo Senhor, na dimensão da palavra de Deus, crida, confessada e percebida no Espírito. Que Deus te abençoe neste dia, nessa tarde, em tudo e que você cresça na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, amém.